Boa noite, que Deus e os céus te guardem, minha ovelha do YouTube. Nessa noite eu vou fazer uma oração muito forte por você, mas antes eu quero te ensinar duas coisas que talvez seja o que venha estar faltando na sua vida para que você alcance muitas vitórias. Eu vou te ensinar duas coisas que é um segredo espiritual e todos que conhecem esse segredo espiritual não ficam sem resposta da parte de Deus. Eu te chamo de minha ovelha do YouTube porque os céus, o mundo espiritual é feito de concordância. Você sabia disso? Tanto que o Senhor Jesus disse que o que duas pessoas ligarem, que quer dizer concordarem, na terra, será concordado nos céus. Eu te chamo de minha ovelha querida do YouTube, pois eu sempre estou aqui no YouTube e também nas madrugadas orando pelas pessoas que Deus tem apresentado a minha vida. E quando você me vê como seu bispo, como seu profeta, os céus, ele entende. Quando eu digo os céus, eu me refiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles entendem que há uma concordância entre a minha vida e a sua vida. Se eu te chamo de minha ovelha querida, se você me vê como seu profeta, todas as vezes que eu orar por uma ovelha minha, aqui no YouTube ou fora do YouTube, como eu faço nas madrugadas, pode ter certeza que Deus vai estar te visitando. Por isso, você já é uma ovelha minha do YouTube e está debaixo das minhas orações. Você sabe o que é que eu quero te ensinar nessa noite e isso vai te ajudar de uma forma grandiosa. Isso vai te abençoar de uma forma que você nem imagina. Eu vou te ensinar duas coisas que você vai começar a pedir a Deus nas suas orações, tá bom? Então, preste bastante atenção no que o seu bispo, o seu profeta vai te ensinar. Deus, a própria Bíblia diz que Deus é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Você sabia que Deus manda sinais para nós? Você sabia que muitas coisas antes de acontecer na vida de uma pessoa, Deus manda sinais? Deus manda sinais sobre vitórias que estão chegando, Deus manda sinais sobre o momento difícil que está para acontecer, Deus manda sinais sobre doenças, sobre enfermidades, Deus manda sinais quando uma pessoa está para passar por uma traição, seja com amizades, com relacionamento. Enfim, Deus é um Deus de sinais, mas às vezes Deus manda sinais para uma pessoa e ela não entende. E é por isso que eu vou te ensinar duas direções e eu quero que você nunca mais esqueça. Como eu te disse, Deus é um Deus de sinais. Deus, sempre que você estiver buscando algo na tua vida, sempre que você estiver em dúvida de fazer algo, não pergunte a qualquer pessoa, pois o ser humano é falho. Muitas vezes a pessoa pode te dar um conselho e aquele conselho pode prejudicar você, não é verdade? Muitas vezes a pessoa não vai te dar um conselho, não com intenção de prejudicar você, mas por você dar ouvido àquela pessoa e ela não ter uma visão espiritual, você pode se prejudicar. Mas quando você busca um conselho de Deus, é impossível dar errado, não é verdade? Então sempre que você quiser fazer algo na sua vida, tomar alguma decisão séria, sempre que você estiver precisando de resolver algo, antes de você fazer isso, comece a orar pedindo sinais a Deus. Senhor, é da tua vontade fazer isso? Senhor, o Senhor aprova? Senhor, eu preciso de um sinal sobre essa decisão que eu estou para tomar e pode ficar com seu coração tranquilo. O sinal vai chegar através de um sonho, através de uma palavra, Deus vai usar a boca de um servo do Senhor para falar com você. O sinal vai chegar e agora que está outra direção que você precisa entender. Existem pessoas que Deus dá sinais porque ela pede, existem pessoas que mesmo sem ela pedir, Deus também dá o sinal e elas não entendem porque falta pedir uma coisa. Entenda, você precisa entender o que eu vou te falar. Para você receber algo de Deus, você precisa pedir. Se você não pedir, você não vai receber. Isso também é um segredo espiritual. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. Ou seja, se você não pedir, não vai acontecer. Sabe o que é que você tem que pedir a Deus? Quando você começar a pedir algum sinal a Ele, você também tem que pedir a Deus um coração sensível. Um coração sensível para entender os sinais de Deus. Pois não adianta Deus te mandar um sinal se você não tiver sensibilidade espiritual para entender os recados de Deus. Muitas vezes, Deus vai te dar sinais de alguém que não pode mais estar na sua vida. Deus vai te dar sinais de alguma coisa que está de ruim se aproximando. Mas se você não tiver um coração sensível para entender os sinais de Deus, a sua vida vai ser surpreendida por coisas ruins. Que muitas vezes, Deus já te avisou através de sinais. Então, duas direções que eu te dou e eu quero que você ouça de ouvido e comece a fazer a partir de hoje. Sempre que você estiver para tomar alguma decisão séria, peça sinais a Deus. Mas quando você pedir os sinais, peça também ao Senhor para te dar um coração sensível a você entender os sinais dEle. Quando você pedir coração sensível, automaticamente o Espírito Santo fará com que seus olhos e os seus ouvidos venham estar sensíveis à voz de Deus. Pois às vezes o sinal vem através de algo que você precisa enxergar. E às vezes vem através de algo que você precisa ouvir. Você está entendendo, ovelha querida? Hoje, nesta oração da noite, eu já vou fazer isso. Mas você tem que fazer isso sempre na sua vida. Sempre que você estiver para tomar alguma decisão séria. Sempre que você estiver dúvida de algo, não tiver certeza se é para você fazer algo ou não, não faça. Peça uma direção, um sinal de Deus. E também peça coração sensível para entender os sinais. Os sinais podem vir através de um sonho. Deus, Ele tem várias formas de mandar os seus sinais. E nós temos que ter o coração sensível para entender os sinais que vêm dos céus. Espero que você tenha entendido essa direção que eu estou te dando nesta noite. E eu vou orar por você. Amém, ovelha querida? Eu quero que você, nos comentários, escreva o seu nome e deixe os seus pedidos de oração. Seu bispo vai orar pela sua vida com toda a fé. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes milagres na sua vida. Não esqueça de deixar o seu gostei, clicar em gostei, para que outras pessoas conheçam esse canal e sejam alcançadas pelo poder de Deus. Se você ainda não se inscreveu e você quer receber outros direcionamentos espirituais como esse, se você quiser estar recebendo todas as orações que eu colocar aqui no nosso canal, o canal Bispo Bruno Leonardo, você deve clicar nesse momento em inscrever-se, que está em letras vermelhas. Amém? Clique em inscrever-se, ative o sininho com a palavra todas, para que você não perca nada e venha estar debaixo de grandes bênçãos da parte de Deus. Agora, eu vou orar e vou te ensinar como você vai estar orando sempre que você estiver para tomar uma decisão séria na sua vida. Eu vou orar e você acompanha as palavras. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido e Pai amado, a Tua palavra diz, Senhor, que os Seus caminhos são mais altos do que os nossos. Tua palavra diz que o Senhor vê o que nós não vemos. Tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, está onde nós não estamos. Pai querido e Pai amado, Tu és o Deus onisciente. Isso quer dizer que o Senhor sabe de todas as coisas e nada está oculto diante dos Teus olhos. Mas quem somos nós, Senhor? Nós somos pequenos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, meu Deus, da Tua mão sobre a nossa vida. Nós precisamos das Tuas misericórdias. Pai, traga, meu Deus, os sinais. Traga, meu Deus, os sinais que nós precisamos. Os sinais que o Senhor, meu Deus, pode e quer nos dar para que a nossa vida venha a ser abençoada. Nos dá os sinais que nós precisamos para tomar as decisões certas. Para tomar as atitudes certas. Porque nós bem sabemos, Pai, que nossas decisões irão, meu Deus, decidir o nosso futuro. Uma decisão errada pode nos trazer lágrimas. Uma decisão errada pode nos trazer perdas. Uma decisão errada pode nos trazer, meu Deus, momentos de aflições. Mas, meu Deus, se o Senhor nos direcionar até aquilo que era para dar errado, passará a dar certo. Então, meu Deus, nos dá os sinais que nós precisamos. Se estamos tomando as direções e as decisões certas. E, além disso, Pai, eu quero pedir ao Senhor, nos dar coração sensível para entender os Teus sinais. Nos dá, meu Deus, coração sensíveis à Tua presença. Que os nossos corações venham estar sensíveis ao Senhor, meu Pai. Para que aquilo que o Senhor fale, nós venhamos entender e reconhecer que é um sinal que vem dos céus. É um sinal que vem de Ti, para nos orientar. Aleluias! Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos venham estar abertos, apercebidos, meu Deus. Para entender os sinais que vêm do Senhor. Pai, eu quero Te pedir por esta vida, esta pessoa, meu Pai, que eu já adotei debaixo das minhas orações. E chamo de minha ovelha querida do YouTube. Pai, querido e amado, abre os olhos, os ouvidos venham estar sensíveis. O coração atento para os sinais que vêm do Senhor. Aleluia! Eu quero Te entregar esta vida em Tuas mãos, Pai. Acreditando que o Senhor vai fazer o melhor por esta vida. Levante uma de Suas mãos e diga, eu recebo esta direção e esta oração em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Vosso reino e seja feita a Sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra, a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Ovelha querida, se você colocar essas direções que eu dei no coração e fazer como eu te ensinei, sua vida vai ser muito, muito abençoada. Duas coisas importantes eu tenho para te falar. Hoje, não sei se você sabe, hoje será a última oração da campanha, tomando posse da vitória pelo Salmo 121, que eu farei meia noite aqui em nosso canal do YouTube. Se você já está participando, não perca. E se você nunca participou, aproveite e tome posse da última oração, do último clamor da meia noite nessa campanha. Vai ser bênção. E a segunda coisa que eu tenho para te falar, nós estamos alcançando milhares de pessoas através destas orações. E o meu coração está muito feliz, pois não para de chegar testemunhos de pessoas que estão sendo resgatadas. Eu gostaria que você, nesse momento, enviasse, compartilhasse esta oração, ovelha querida, para a maioria dos seus contatos, principalmente para aquelas pessoas que você nunca enviou uma oração minha. Tá bom? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, conta com você. Mude a noite de alguém, enviando esta oração. Que Deus e os céus te guardem, e que Jeová Rafa te abençoe.